Oi gente, tudo bem? Vim aqui pra divulgar o meu canal no Youtube Eu fiz um canal de beleza Onde eu vou tentar postar um vídeo por semana De maquiagem Produtos nacionais, produtos mais em conta Vou tentar Trazer umas makes de inspiração Pra vocês, tentar fazer um videozinho Por semana, tá? Mais pra frente eu vou tentar Trazer vlogs, rotina Um pouco do que eu vivo, um pouco da minha casa Um pouco dos meus animaizinhos, tá? Quem quiser se inscrever Vou deixar o link aqui abaixo, tá? Se gostar, deixa o joinha Até mais, beijo Dá um beijo pro pessoal Esse é o Teodoro Vai participar bastante dos vlogs Porque eu tô fazendo uma maquiagem ou outra Ele tá roubando um pincel, ele tá agredindo entrar na porta Ele tá invadindo o quarto Só precisando mais, né? Se eu tirar Então é isso aí, galera, tá? Quem quiser acompanhar um pouquinho da minha rotina Saber um pouquinho mais Da maquiagem De as inspirações que eu posto É só me seguir ali, tá? Um beijo e até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau